E pra quem é de Aracatuba, opção não falta. Hoje, a partir das 7h30 da noite, tem a famosa quermesse do bairro Guanabara. Muita cumilança, bingo e diversão não faltam na tradicional festa junina promovida pela paróquia São Francisco de Assis. Se interessou, mais informações pelos telefones 18 3631 3420 ou 18 3305 8270.